Salve meus irmãos, e aí tudo na paz? Com a graça de Deus hoje eu trago mais uma vez o sacerdote Fernando Parada para falar um pouco do trabalho que vai ser realizado agora em fevereiro um trabalho de retiro espiritual onde será um trabalho xamânico Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez apresenta a sua amiga aqui para o nosso público, meu irmão Pessoal, essa aqui é a Atena, um dos meus animais de poder desde pequenininha está comigo e é um animal assim como um gato cachorro que também tem quando eu me sinto energeticamente arrefecido eu costumo pegar um pouquinho comigo e aquilo me renova ela representa a energia de Shiva para mim a energia da destruição de todo o mal e renovação então é um animal, as pessoas pensam que é traição não, tem a ver muito com conhecimento então é só para vocês saberem que a integração com os animais é muito importante dentro do xamanismo o xamanismo é integração, os animais são as palavras da divindade falando conosco por exemplo, quando eu vejo um beija-flor, dependendo do beija-flor vai ser um mamaé, um espírito da natureza querendo dizer alguma coisa, se for o menorzinho, se for o verde se for o tico-tico-açu voando mais baixo alguma coisa esses animais estão querendo transmitir então é esse contato com a natureza, esse contato com os animais que faz com que a prática do xamanismo seja eficiente o xamanismo é a religião mais antiga do mundo eu costumo dizer, tem 16 mil anos desde que se cultuava na Ásia Shiva Pachupati, o senhor dos animais hoje eu posso dizer para você que principalmente São Paulo é um dos centros xamânicos mais populosos da América Latina porque todo mundo veio para cá porque nós temos muitos refúgios essa selva de pedra fez com que muitas pessoas voltassem para a natureza e se encontrasse e como o xamanismo ele integra várias religiões ele acaba sendo perfeito no Brasil nós utilizamos muito as plantas de poder ao passo que, ela está nervosinha ao passo que na América do Norte, por exemplo, eles são muito bons com ritualística os nossos índios são bons com plantas aqui no nosso xamanismo nós fazemos uso de várias plantas de outros países nós temos a ayahuasca, temos a jurema que é do Brasil nós temos a trepada de elefante, nós temos várias plantas de chá, os rapés sagrados que fazem com que você entre em contato com a espiritualidade serve para todo mundo? Algumas práticas não algumas práticas, dependendo se você tiver um problema com dependência química, se você faz uso de remédios calmantes não é a melhor técnica utilizar plantas com ingestão mas existem técnicas, por exemplo, de utilizar o temascal, que é a sauna sagrada em que você vence os seus pânicos existem pessoas que tem pânico de ter contato com a terra porque por algum motivo não tiveram contato com pisar na terra o xamanismo faz você pisar na terra, faz você tomar o banho frio no rio faz você ter contato com aquilo que é o mais básico e isso por incrível de pareça, tipo os incensos sagrados que nós usamos, coisas colhidas da natureza tudo tem um motivo eu estou indo agora dia 30 de janeiro para o Peru mais uma vez em peregrinação e vou trazer muitas medicinas de lá novos ícaros, que são os cantos sagrados a ayahuasca, por exemplo, gosta de ser icariada, que é cantada então essas práticas são muito importantes a umbanda, nós chamamos também de umbanda a umbanda, o catimbó, a jurema elas casaram muito bem com o xamanismo no Brasil então tudo isso nós fazemos através de retiros espirituais e vamos fazer agora no carnaval, aqui em Maeriporã gostaria que o João colocasse depois o flyer onde também teremos manifestação das nossas entidades queridas pai Joaquim, etc, Exu onde você também pode utilizar essas práticas para ter contato com a sua família espiritual através de visões, incorporações, corporificações e ritualizações nas mais variadas religiões ligadas à espiritualidade eu, por exemplo, sou devoto de vários deuses hindus além de ser umbandista como xamânico, como condutor xamânico eu não me intitulo xamânico, eu me intitulo condutor xamânico e dessa forma eu convido vocês não somente para o retiro, mas também para quando precisar nós fazemos esse palco, tenho o meu espaço no bairro de Piranha e posso fazer as práticas espirituais, espirituais necessárias para a cura individual de cada um mas é isso, a chamada é para essa função beleza, Fernando, fala para mim o endereço do Mahamantra e o telefone de contato, por favor ok fica na rua Montalverne, 396 Vila São José, que é grande bairro de Piranha nós atendemos nas giras de Umbanda é um templo simples, é uma casa simples é um centro holístico nós damos espaço a Umbanda aos sábados, às 19 horas quando eu estou no Brasil quem sabe nós vamos ter várias viagens então sempre liga para nós nós temos uma página Mahamantra Associação Holística você tem essa página no Facebook e temos também o mesmo contato que eu atendo os búzios, eu posso também mandar o nosso WhatsApp 11 95379 1530 manda um recadinho para nós frequenta a nossa casa, vai fazer bem para você é interessante porque muita gente entra em contato comigo Fernando, ah eu queria ter um atendimento com o pai Joaquim eu queria ter um atendimento com o Tranca Rua eu queria saber sobre os oráculos do Fernando então você pode entrar em contato com o Fernando para saber os dias de sessão de preto velho os dias de sessão de Exu e também sobre as terapias como você não pode participar do retiro se você por algum motivo não puder participar desse retiro você pode ir até a Associação Mahamantra para que uma terapia seja aplicada a você, correto? sim, eu ministro também cursos de xamanismo eu estou indo para o Rio de Janeiro agora no mês de maio e junho na Suíça no final de junho vou ficar um mês lá também e eu atendo durante a semana no Mahamantra nos fins de semana, no sábado eu costumo atender nos búzios presencialmente e as entidades, claro para as entidades não é cobrado nada as demais terapias como oráculos, etc tem o seu valor e eu atendo todos os dias 90% dos meus atendimentos são por WhatsApp mesa rádio, búzios, tarô oráculo dos Exus eu faço por a distância porque na verdade de forma quântica a gente consegue dar o atendimento para a pessoa e temos bons resultados tá certo meus irmãos esse aqui é um recado para vocês que estão precisando de um auxílio mas ainda talvez não saibam o que vocês precisam estar adequando a sua vida para poder encarar essa nossa realidade difícil dentro da selva de pedra na cidade a gente tem estresse, tensão então um momento que você se retira para recarregar as baterias se faz necessário e também para você que não tem como sair da sua rotina você pode tirar algumas horas do seu dia para ir receber uma terapia um atendimento para estar recarregando as suas baterias também claro meus irmãos mais uma vez obrigado a todos que nos acompanharam até aqui muita paz muito axé e até o nosso próximo programa namastê um abraço e aí Legenda Adriana Zanotto